Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina bibliotecário, formação e campo de atuação profissional. Meu nome é Jairis, sou professora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia e ministro de disciplinas nos cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e Secretariado Executivo. Estou muito feliz em fazer parte do processo formativo de vocês agora na fase final. A ideia é de que façamos uma imersão na temática da profissão bibliotecária, compreendendo seu contexto histórico, a responsabilidade social, o movimento associativo, a mediação da informação, o mercado de trabalho, além dos aspectos legais da profissão. De modo geral, discutiremos inconscientemente sobre os mais diversos aspectos que envolvem a profissionalização da pessoa bibliotecária. A nossa disciplina apresenta carga horária de 60 horas, distribuídas em 7 semanas, requerendo de vocês, portanto, dedicação, atenção e, sobretudo, muita leitura e cumprimento das atividades. Então, se programem e não deixem para o último momento. Os objetivos da disciplina é levar o discente a compreender o contexto histórico da profissão, a sua responsabilidade social e o movimento associativo, além de discutir acerca da mediação da informação, entender e consolidar a aprendizagem sobre a profissão, mercado de trabalho, processo formativo e aspectos legais da profissão. Bem, a nossa avaliação estará distribuída em quatro atividades. Somando todas as atividades, teremos 100 pontos. A última avaliação corresponde à tarefa final da disciplina. Vocês produzirão, portanto, um texto argumentativo e dissertativo sobre uma questão central da disciplina. Bem, nutre expectativas de que teremos uma excelente disciplina. Espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo que nós disponibilizamos. Até mais! Tchau!